Ah, então esse que é o novo sabor da Rocks, vamos experimentar pra ver se funciona mesmo. Nossa, funciona mesmo. Novo sabor Rocks Energy Paranoia. Paranoias. Use o cupom NOIA para ganhar 15% de desconto na rockzenergy.com.br Bora, bora. Observações diárias 183. O nome desses caras aqui, vocês sabem me dizer qual que é? Beleza, eu sou o Edu aqui da X-Race. Ah, Edu, Edu. Edu é o nome dele, né? Não sei se você sabe, mas esses vídeos aqui dão um trabalho gigantesco pra fazer. Ele fala que não é por minha causa que ele começou a falar o nome dele, mas eu sei que é mentira, eu sei que é por minha causa, assim. Ele falou, não, não é só a causa não que eu comecei a falar que meu nome é Edu no começo. Com o dele que não é, lógico que é por minha causa. Se você puder me ajudar, deixando um likezinho, um comentáriozinho ou até largando uma inscrição, eu vou ficar muito agradecido. Um bom vídeo pra você e um abraço. Aviso Walter Casagrande, o nome dele? Então, pessoal, hoje, ontem, eu fui lá no hospital, né? Vocês viram aí que... Nosso amigo Natan estava passando por uma serra muito bonita, com vistas de tirar o fôlego. É, eu tô vendo, tá bonito mesmo aqui o ambiente aqui. Eu tava bem ruim, bem ruim assim, né? Nossa, mas essas curvas aí é tenebrosa, mano. Deu febre, e eu fui lá no hospital. Olha isso. Oxi. Oxi. Ai, caramba. Ai, caramba. Ex-Racing. Oi, meu chapa. É isso aí. Caiu. Meu Deus, mano. O que você foi mostrar? Você foi mostrar o buracão lá e não aguentou segurar? Caiu. Nossa, ele ainda tirou a fotinha. Que cara humilde, né? Pra quê, né? Pra quê ele levantar a moto? Deixa a moto aí. A moto tá descansando, pô. Fotinho. Fotinho pra capa. Deixa eu pegar a cachoeira aqui. Afinal, caiu por causa dela. Caraca, mano. Diferenciado, mano. Criador de conteúdo nato esse aqui, esse motoqueiro. Deixa eu levantar ela. Pior que tá do lado. Contrário do pezinho. Ah, tranquilo, tranquilo. Só os raladinhos que tá suave. Foi. Então, galera, ó. A cachoeira. Ah, aquilo ali é uma cachoeira, cara. Não dá pra gente ver direito, né? Pra mim é só um buraco ali. Tá muito bom. Então, vamos lá, né? Vamos continuar. E... Entrou a reserva. Esse grupo estava trafegando pela BRC35 em direção a Montes Claros, Minas Gerais. Quando avistam um motorista que preferiu economizar o dinheiro do carreto. Só pode ser aqui em Minas mesmo. O cara tá levando uma virgem. Olha, que astra. Como se fosse uma bike, né? Os caras não levam isso aí de... Tipo, os caras colocam bicicleta em cima do carro. Agora começaram a meter mota também em cima. O que é carreto? O carreto é aquele cara que faz mudança, mano. Diferenciado isso aí, hein? Nossa, achei que ele ia cair. O quê? Oxi. Tatu, mano. Olha o tamanho do tatu, moleque. Coloquei um efeito de cabrito porque não sei que som o tatu faz. Tá aí, né? Podia não ter colocado nenhum, né? O animal... Porra, Edu. Caralho, tá chapando, Edu? Mano, o que o tatu... O que o tatu tá fazendo aí? Rapaziada do chat, qual foi o animal mais bizarro que vocês já viram assim pessoalmente? Sem ser num zoológico. Tipo, ah, fui no zoológico e vi um tigre. Tá, mas eu tô falando, tipo, na sua rua, tá ligado? Tipo... Em algum lugar assim, tranquilo. Capivara? Gambá? Mano, lá em Itajaí tinha capivara que só... Porra, velho. Minha irmã. Já vi uma raposa. Mano, eu acho que o mais diferenciado... Os dois mais diferenciados que eu vi foi Tucano e Esquilo, velho. Lá na frente de casa, lá na frente de casa tinha porra de uma... Chaca, velho. E apareciam uns bichos diferenciados lá. Pica-pau já apareceu. Tucano. Pão, os bagra diferenciados, velho. Ah, velho. Tá turma, né? O que é aquilo? Uma pipoca grátis? Vamos lá pegar uma pipoquinha grátis. Esse matoca ainda não almoçou e veio um pessoal distribuindo pipoca na frente de um comércio. Porra do vida. Beleza. Vamos lá pegar. Olha a pipoca grátis. Logo a polícia ali. Ah, tá fazendo nada, né? A pipoquinha é grátis, quem não quer? Ótica, Diniz. Diniz não, né? Dentes. Diniz. Beleza. É o quê? É óculos? É o clínico odontológico. Ah. É que eu tô na correria agora, mano. Eu ia querer uma pipoquinha mesmo. O cara vai pegar a pipoquinha pra ele não, Mildo. Hã? Eu volto, eu volto. Mentira. Tá gravado aí, né? Tô gravando. Quer fazer uma divulgação aí? Ó, Dentes, tá? Pra divulgar aqui tem que me dar uma pipoquinha também. Esse não é pilantra, pra mim. Ô, que vacilo, hein, Edu? Que vacilo, hein, Edu? Podia meter uma doce do cara aí. O cara foi mais gente fina, pô. Isso é capitalismo. Vou postar lá no YouTube, lá. 10 mil pessoas tá vendo, hein? Aí, ó. Tá aí, ó. Colocou aí, ó. Humilde, mano. Edu é gente fina demais. Unidade Vila dos Remédios. Vila Santa Edrigues. Caraca, eu não sei falar o nome dessa rua aí, não, moleque. Santa Edrigues. São Paulo, São Paulo. Avenida dos Remédios. Caraca, tem uma rua chamada Avenida dos Remédios mesmo. Eu não sabia, não. Beleza, já era. Fechando. God, aí o anúncio feito. É o almoço hoje. Valeu, gente. Vamos lá, né, tio? Onde é que achou? Vou entregar aqui, ó. Aqui, ó. Ô, chefe. Panflete. Valeu, hein? Esse moleque vai jogar essa porra fora na primeira oportunidade. Pô, podia levar o bagulhzinho pra casa, né, motoca? Qual foi? Ô, Eric. Ô, Eric. Podia ter levado pra casa o bagulhzinho. Que custo. Fiz a divulgação. Entreguei o panfleto pro cara. Já é, ganha pipoquinha aqui. Não tô com o capacete aberto, senão já comia, já. Olha lá. Olha só. Olha que legal. Olha lá. Olha aí, pessoal. Olha aí. Isso, que que é isso aí, CT? Olha lá. Ah, CT pode fazer isso aí, então. Cara, o que esses caras tão fazendo, velho? Mano, o que a CT tá fazendo, velho? Então, pode isso. Pode isso. Olha os caras na CT, moleque. Olha lá. Filme aí, tá gravado. Essa vai pra internet. Essa tá gravada, moleque. Cara, são... Estão aí pra dar um exemplo do trânsito. E faz uma cagada dessa daí, mano. Eu sou a lei, né, mano? Os caras é a lei. Eles fazem o que eles quiserem, velho. Os caras reescrevem a lei. Alguém jogou uma bebida enquanto uma toca passava? Nossa, eu nem vi. Ah, mas deu pra ouvir o barulho. Ô, tá de sacanagem, caramba! Ô! O que é isso? É o Raul Gil na live aí, ó. Logo quem? Raul Gil na live, moleque. Valeu pelo sub, Raul Gil. Tamo junto, viu? Deus te abençoe, meu querido. Que susto, caralho. Demorou pra aparecer. Demorou pra falar. Valeu, meu querido. Mano, sacanagem jogar a parada no motoqueiro, hein, velho? Tá louco, porra? Ah, não, mano. Não é possível. Na sequência, rapaziada. Quase que eu tomo um banho. Tamo... Tá vendo esse veículo lá na frente? Tô vendo. Na verdade, é uma carreta? Oxi. Agora eu não entendi por que ele falou que é uma carreta. Cara, e isso aqui parece pra caralho que tá já aí, velho? Rei do óleo. Ai, ai! Caraca, mano. Nossa, velho. De onde ele veio, mano? Por pouco não atinge o pé da garupa. Caralho, tá louco, mano? Caralho, eu decido para a gente achar de sinal. Ajuda ele a levantar aí. Não, 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 não. Levanta, levanta. Caralho, tá louco, eu vou te ver, mano. Não, para aí. Vamos ver se eu vou te ver alguma coisa, mano. Tá louco? Essa conversão era permitida, porém, deveria ter aguardado a abertura do semáforo. Entendi. Ele, ah, ele podia ter entrado ali, mas não com o sinal fechado. Ramelou, ramelou. Num ADS é um carro vindo a milhão, né? E mata ele, mano. Caralho, mano. O cara é fofinho pedindo desculpa. Não tem como você meter o louco, né? Cuidado aí, irmão. Você tá bem, irmão? Eu tô bravo. Você tá bem? Ninguém se feriu, deu em nada, né? Humilde. Essa é a regra do trânsito. Ninguém se machucou, então tá tudo bem. Calma aí, volta. Caralho, que carrinho é esse aqui? Chevetão? Que carro é esse aqui? Santana? Verdão ali, meio não sei o quê. Ó, muito louco essa cor aqui, hein? É o Monza. Caralho! Que Monza é esse, mano? Monza verde... Caraca, você tem certeza que é o Monza? Caraca, esse verde dele aí eu achei muito louco, mano. Um verde meio azulado, né? Caraca, o pessoal de Engenheiro Marcila, que são... Tô nadão. Ele tava batendo... Que isso, mano? Nossa, o cara tava ramelando, velho. Oxi, oxi! Nossa, o que que esse... O que que o cara fez, mano? Esse vídeo é de uma briga de casal. O cara vai parar pra ver, ó. Nossa, o amigo Alex estava trabalhando. Quando eu aviso um casal discutindo no meio da rua o que ele vai fazer, ele vai parar pra ver, né? Todo mundo faz isso. Quem nunca passou por isso aí, né, mano? Quem nunca, né, mano? Luiz, valeu pelo sub, irmão. Eita, o que aconteceu aqui? Caraca, que isso, moleque? O policial que passava por ali resolve intervir. E o motoqueiro vai lá. Ah lá, ah lá. Vendo que a situação estava sob controle, o motoqueiro vai embora. O policial chega e a mulher defende o cara, mano. Vai, eu tô falando, velho. Não foi no Brasil aqui? O policial defende e fica sem a mão. Não foi aqui no Brasil, aqui, ó. O policial tem mão... Cadê? Faria tudo de novo. Olha isso aqui, ó. Faria tudo de novo. Diz o policial que teve a mão decepada ao defender mulher de homem violento. Sabe qual foi a fita disso aqui, rapaziada? É que o cara... Um cara, aparentemente, tava ameaçando, batendo alguma coisa numa mulher. E aí, esse cara era policial. Era não, ele é policial, né? Ele é policial e foi lá defender a mulher. O cara tava com o facão. Arrancou a mão desse policial. Arrancou a mão aqui. Botar o vídeo, tá louco? Mal gole, tá, porra. Foi defender e a mulher saiu com o cara ainda. A mulher saiu com o cara do facão. O cara perdeu a mão. E a mina continua com o cara do facão. Tá vendo? Então é meio que isso aqui, ó. A mina tá discutindo com o cara. O policial chega lá falando... O que que é isso aí, rapaz? E aí, a mina vai e defende o cara. Tá ligado? É nessas horas que, mano, você acaba querendo que se foda, tá ligado? Você vai te tomar no cu, mano. Isso já aconteceu, inclusive, lá onde eu morava. Na onde eu morava, uma vez, uma mina que era tretada com o namorado, chegou na gente e falou que tinha apanhado do cara. O cara tinha batido nela, esse cara. Aí todo mundo, não, que isso? Vamos resolver essa parada aí. Você é louco? Não, isso não pode ficar assim, não, tio. Se o cara tá batendo em você aí, o bagulho não vai ficar assim, não. O bagulho é o seguinte, se esse cara brotar aqui, ele vai morrer, certo? Não sei o quê. Já todo mundo na boa função, tá ligado? Não, vamos defender a mina aí. No dia seguinte, ela voltou com ele. Caraca, moleque! O caminhão fazendo ultrapassagem. Esse casal trafega pela BR-101 em Mimoso do Sul, quando são ultrapassados por um motorista apressado. Caminhoneiro tá milhão. Lá vai ele. Ó, o bicho é doido, mano. Caraca, o bicho é doidão, velho. Eita, 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 eita. Nossa, velho, a chance de dar uma merda isso aí, cara. Essa rapaziada está arrumando um jeito de filmar enquanto andam de bicicleta, ok. Muito? Vamos ver se dá certo, né? Ó a croezinha. Parece que deu certo. Vai cair essa câmera aí. É. Acho que vai dar certo, né? É. Acho que vai dar certo. Acho que eu não vou morrer meu celular no chão. Chama no grau. Pode cair. Igual ontem. Aí! Caraca, mano. Presta atenção. Nossa! O moleque chega aqui e deu um míssil, velho. Caraca, mano. Presta atenção. Mano, ele no meio da rua ainda, velho. Presta atenção, velho. Deixa eu ir até o final pra você, que deu risada ficar com remorso. Ah, não, ok. Você não tá com remorso nenhum. Tem que se fuder mesmo. Tanto de vez que eu me fudindo de bike, ninguém se feriu gravemente. Somente o pequeno ralado no braço. Ele estava chorando por conta do susto. Ah, tranquilo. Não, mano. Não ri, caralho. Não ri, cara. Que foda, mano. Não tem macho que não dá risada, tá ligado? Tipo assim, se tiver morrido, aí a gente não vai rir. Se tiver morrido, a gente não vai rir. Mas, mano, se não tiver morrido, nós rir. Se tiver respirando, nós vai rir. Pelo menos o suporte deu certo, né, cara? Ele bateu de frente com o moleque e a câmera ficou. Que isso aí, golzinho? Que isso? Que isso, amigão? Que isso, amigão? Eita! O motorista freia prescamente, sem motivo. O Motoka tenta desviar, mas não consegue. Não, sorte que não foi algo pior, mano. E o cara foi embora ainda. Felizmente, o Motoka não se feriu. O motorista foi embora sem verificar se algo grave tinha acontecido. Independente de quem a culpa, sempre pare para prestar socorro. Pois é, o cara foi o ramelão mesmo, mandou o carro lá. E a culpa foi dele, né? Esta picape preta acaba de colidir na traseira de um carro da frente. Eita! E agora está tentando fugir? Eita! Caraca, velho! Caraca, que cuzão, mano! Não dá para ver a placa pela gravação? Ah, mano. Se mandar para uma perícia da vida, ela consegue saber que placa que é, não? Nem consegue, nem consegue enxergar alguma coisa aí, rapaziada? 8625? Ah, não consegui ver. Caraca, mano. Um motorista de aplicativo é chamado para fazer uma entrega de medicamentos a 15 quilômetros de distância. Ele coleta uma sacola plástica. Mais estranha, pois o formato do conteúdo não se parece com caixas de remédio. Ok. Aqui, ó. Coisa de... Hum, maconha, velho. Esse cara está fazendo um famoso delivery de erva. Produto. Entrega. Presta. E aqui, ó. A ledger de Ubers. E agora? O que ele vai fazer? Vai levar para a delegacia? Isso aí? Após gravar este vídeo, ele entrou em contato com o indivíduo e disse Não sou entregador de maconheiro. Logo depois, o indivíduo cancelou a corrida. Em seguida, o motorista se dirigiu até uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Então, ele retorna à casa do indivíduo para receber o dinheiro da sua corrida. Eu não sabia disso. Ele é... Sério, é o que você não sabia que é proibido você meter a maconha na sacola e falar para o maluco entregar lá. Isso você está fazendo literalmente um Uber de aviãozinho, cara. Eu sou policial. Caraca, o cara é policial ainda. Como é que é? O motorista quer receber o valor da corrida é multiplicado por 3, pois ele ficou 3 horas na delegacia para registrar o BO. Nada mais justo. É o mesmo mais comprovante, porque eu estou sem no celular para verificar. Vou colocar mais pra vocês, tranquilo? Você sabe que motorista aplicativo tem uns grupos, sabe? Próxima vez que eu relatar, eu vou falar que teve reindício. A sua droga já foi descartada. Então, se você pensar que é até a sua casa, que eu quero consumir essa droga, eu não pense isso. Já foi descartada. Mas você nunca mais faça isso, tranquilo? Pode deixar. Se não, você sai. Tá bom? Não, beleza. Valeu. Tá, aí ficou barato ainda. Ficou barato ainda. Podia ter se fodido bem mais, mano. Tentando guardar a moto? Esse é um tutorial de como estacionar a moto de maneira mais rápida. Ó a merda. Pra tá aqui, né? Que eu tenho certeza que é alguma merda. É uma escada aqui? É uma escada aqui na direita, né? Eu tô na frente. Vem aqui, ó. Eu vou correr o irmão da escada. Relaxa, tá estacionado. Tá estacionado. Não, levanta não. Deixa assim, pô. Aí. Tá aí. Tá aí. Tá estacionado. Que isso, velho? Mulher no meio da rua. Carro vindo a milhão. Aia! Nossa, velho. Olha a placa aqui, amigão. Os caras parecem que é burro, né, mano? Olha a placa aqui de pare aqui, velho. Por que o cara vem a milhão nesse... Nossa, velho. Parece que pede pra se foder, mano. Olha a placa de pare ali, velho. A preferência dos caras que estão descendo. Ou subindo. Nossa, podia ter atropelado a menina, né, velho? O que o motorista do ônibus ofereceu pra levá-la até uma borracharia? Caraca, humilde o motorista, hein? Caraca, mano, motorista humilde, velho. Motorista humilde, gente fina. Gente fina. Gostei dele. Gostei dele. Então, claro, pra quem assistiu, se inscreve no canal, dê o like aí que isso ajuda bastante. Tamo junto, vejo vocês nos próximos vídeos. É nóis. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON